Nerds e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, eu resolvi fazer um vídeo, na verdade já tava na cabeça de eu fazer um vídeo sobre a notícia da separação do Sem Coleira, eu esperei por este momento, porque segunda-feira e terça-feira, 29 e 30, nós teremos a batalha dos streamers de Call of Duty Warzone, torneio oficial da Activision de Kill Race, mas vejam, este é o torneio com maior nível, o torneio mais voltado pro profissional que eles fizeram até hoje. Eu posso dizer pra vocês que dos bastidores eu sei que pra Activision organizar torneios deste formato, ou dos formatos que tiveram ano passado, é bem difícil, porque existe uma grande delicadeza em você classificar um jogador como streamer ou como pro player, né, então antigamente a gente tinha batalha de streamer, batalha dos pro players. Hoje é tudo streamer, afinal de contas, pro também streama, tem streamer que tem desempenho parecido com desempenho de pro player, então é bem delicado, né, então hoje é tudo batalha de streamers, mas vejam que os streamers que foram incluídos aqui são streamers todos cascudos do primeiro nível do FPS brasileiro, tá, então nenhuma pro battle foi tão pro quanto essa batalha de streamers que vai acontecer na segunda e terça-feira, dia 29 e 30, a partir das 2 da tarde, transmissão lá no canal do Ogro, junto com o Neves e com a Alice. Se você olhar bem, são 15 jogadores que provavelmente estão ali na nata, né, são 15 dos melhores profissionais que nós temos hoje, formando aí 5 times, 5 trios, né, talvez a gente pudesse ainda adicionar aí o Garcia, o Legacyzinho, o próprio Snarf, outras pessoas, mas cara, dentre os 20 melhores, 15 estão aqui com toda certeza pra representarem o melhor que os jogadores profissionais têm a oferecer, beleza? Então, Ninext, Deft e Rhythm, Zigueira One e Diogo, Diogo, Diogro, abração aí, Diogo sem pescoço maravilhoso, é, GPG Moniviera, campeões, inclusive do Twitch Rivals, Tonyboy Nano, Slash, Stolen Paranga e Forever, beleza? 5 lineups que vão duelar ali entre si em batalhas de Kill Race e depois, no segundo dia, duelar também, o último formato foram as duas melhores lineups brasileiras contra as duas melhores lineups Latam, beleza? Então vamos falar exclusivamente do Sem Coleira. O Nino falou na live dele que o time se desfez, né, que é normal, que os jogadores trocam de time o tempo inteiro. A verdade é que o Sem Coleira Raiz mesmo, Tony, Nino e Snarf, ganharam tudo o que tinham pra ganhar ano passado, eles ganharam literalmente todos os torneios. Mas, cara, jogar profissionalmente é complicado, depois de um tempo existe desgaste, você muitas vezes não tem aquela química toda, acabam gerando os atritos, enfim. A gente sabe que ocorreu num dos torneios, acho que foi o primeiro torneio desse ano da Activision, um stress muito grande em relação ao Tonyboy, ele mesmo falou sobre isso na live dele, após ser derrotado pelo Rafildes ali na Superstora, ele caiu na Superstora três vezes, e o Rafildes trocou com ele as três vezes e eliminou o Tonyboy. Depois dessa jogada, o jogador não foi o mesmo, o jogador simplesmente se apagou durante o torneio inteiro, não se comunicou mais, uma galera do Nino, do chat do Nino, veio até na live do Tonyboy, e o Tonyboy lidando com aquele rage, enquanto jogava torneio, ficou ainda mais abalado, ficou pensando em várias coisas, não rendeu, ele mesmo diz isso na live dele, no vídeo dele, se explicando, vamos dizer assim. E é claro que o Tonyboy, o Nino e o Snaff ficaram bastante desanimados com essa postura do jogador. A comunidade percebeu o time abatido, foi a primeira vez que eles não se classificaram sequer para uma final, eles não ficaram no top 2 ali dos cinco times, eles ficaram em terceiro lugar entre os cinco times brasileiros, e deram a chance do time do GPG e do time do Stolen avançarem para as finais e disputarem os prêmios em nome do Brasil. Internamente a gente sabe que ainda tem mais coisa ali de desgaste, de desânimo, você tem que confiar no seu parceiro, em termos de competição, em termos de pro play, é complicado. Anúncio do time novo, Nine Next, Deft, Zera e Rhythm, que carinhosamente são chamados de Dedé e Ritim. Então Nino, Dedé e Ritim são um time que já jogaram pela INTZ no Apex Legends, está aqui para vocês. A INTZ em fevereiro adquiriu o time Team Maya e o roster é Nine Next, Deft e Rhythm. Eles disputaram o Mundial de Apex Legends, o primeiro Major, vamos dizer assim, conseguiram uma das primeiras vagas. Se classificaram muito bem pela ALGS, o Qualifier, em segundo lugar, foram direto para o Major. Eles disputaram o Major até maio do ano de 2020, que foi quando o Warzone começou a bombar. O Nino apareceu imediatamente no Warzone como um dos jogadores mais habilidosos do mundo. O Dedé e o Rhythm acabaram vindo depois e se destacando também, fazendo alguns recordes. Tem vídeo do Deft, do Rhythm. Se você não conhece os caras, velho, muita gente deve estar falando assim, ah, o Nino largou o Tony, largou o Snarf para pegar dois desconhecidos. Abram os olhos, galera, abram os olhos. Não existe isso, é claro que o Nino brilha no Warzone desde o começo, como a gente falou, mas o Dedé e o Ritinho são brabos. Então acompanha o trabalho dos caras, porque eles vão dar bala demais dentro do Warzone. E principalmente, a química do grupo já existe faz bastante tempo. O que dizer então de Tony Boy e Snarf? O futuro que esses jogadores tomarão daqui para frente? Tony Boy, inclusive, eu convidei para uma nova entrevista, para a gente falar sobre essa situação toda. ele disse que a decisão de acabar com o time foi uma decisão solo, que foi tomada pelo Nino sozinho, né? Ele simplesmente tomou a frente e decidiu por ele mesmo, galera, o time vai acabar. E o Tony e o Snarf foram para caminhos completamente diferentes, tá? Convidei o Tony para uma entrevista, não recebi resposta. A gente poderia destrinchar esse assunto muito melhor. Acho que deve estar de cabeça cheia, não quer falar sobre o assunto. E ele vai disputar também este confronto dos dias 29 e 30 com o Nano e o Slash, dois brabos do controlão. Tem tudo para brilhar o Tony Boy. Honestamente, melhor coisa que ele poderia ter feito. Para sair da sombra do Nino, cara, desde o começo, tem essa coisa na comunidade de Ah, Nino e Tony são brabo, mas o Nino é melhor e o Tony é um coadjuvante. Está na hora do Tony sair dessa sombra, tirar esse estigma de coadjuvante e brilhar junto com os meninos. É um cara que tem capacidade, é um cara que mecanicamente é um dos melhores do cenário e agora ele tem todo esse espaço para crescimento. Então tem toda uma gama de oportunidades para ele explorar que ele não podia explorar antes de uma forma confortável. Sobre o Snarfão, ele não foi incluído nesse torneio por enquanto. A gente sabe que são convidados capitães para os torneios da Activision e os capitães chamam outros jogadores para serem o seu número 2, número 3 e disputarem junto. O Snarf, na verdade, aparecerá em play a partir do dia 10, que é o torneio da Just Game, torneio de lobby fechado. Ele jogará com o Zigo e o Legacy Zin, são dois players brabíssimos aí, então um squad muito forte. E o Snarf, novamente, ele tem agora a capacidade de se mostrar, de se consolidar como o jogador que ele é, entendeu? Como jogador estrategista, como jogador calmo, como jogador preciso, que muitas vezes a galera simplesmente deixava o Snarf. Eu falava com todo mundo, falava assim, o Snarf é underrated. O Snarf, ele é completamente subestimado porque ele está jogando com o Nino, porque ele está jogando com o Tony, que são jogadores que, né, a comunidade tem muito essa coisa de, tipo, avaliar o KD somente, né? Ah, o cara tem maior KD, ele é melhor, ele é mais brabo, ele faz e acontece. Não é assim. O Snarf é um treinador, o Snarf é um capitão, o Snarf toma as decisões pelo time, a responsabilidade pelo time. É um cara extremamente articulado na hora de pensar as estratégias e sugerir rotações. É um cara que vai na frente, é um cara que realmente ele controla o time de uma maneira boa. É como se você estivesse realmente no futebol ali, o cara com a braçadeira de capitão, tá dentro do seu time, veste a camisa e faz esse papel muito bem. Então a gente vai acompanhar aí no campo da Just Zone, né, junto com o Zigo e o Legacyzinho, outros jogadores brilhantes aí com mecânica super avançada, o que que vai ser da carreira do Snarf, que agora tem como se mostrar como um jogador, tem como mostrar um pouco mais da individualidade dos jogadores, do seu desempenho como um pro player, né? Como eu disse, você estar ao lado do Nino, que desde cedo no jogo é classificado como um dos melhores do mundo, um dos mais queridos da comunidade, você acaba sendo eclipsado pela figura daquele cara, que é muito forte, que é um jogador maravilhoso, mas que muitas vezes ele brilha mais que o time. Não pelo resultado, pelo desempenho, mas pelas atenções, pelos holofotes da comunidade. Assim como o Messi no Barcelona, muitas vezes a pessoa, né, o Barcelona é um time maravilhoso, vou dar uma referência de futebol, nem acompanho muito futebol, da última vez eu falei que o Cristiano Ronaldo tava no Real Madrid ainda. Mas, muitas vezes jogadores que jogam tanto quanto, que fazem funções super importantes, como fazer a bola chegar, como marcar, como recuperar, né, goleiro, enfim, os caras são esquecidos porque o Messi é o melhor do mundo, entendeu? Então só fazendo esse paralelo. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários aí o que vocês acharam da dissolução do time do Sem Coleira. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogo, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogo, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogo. Legenda Adriana Zanotto